Porque dançar a 2 é muito bom! Eu sei que as minhas olhos sejam bem, eu sei que as minhas olhos sejam bem, eu sei que as minhas olhos sejam bem. Eu sei que as minhas olhos sejam bem, eu sei que as minhas olhos sejam bem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL